Fala, filhos, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, A Missa, a Memória de Jesus no Coração da Vida, da Ione Bust, da Equipe de Liturgia 4, Editora Vozes, 5ª edição. Essa obra aqui, o Ione. Hoje, como ontem, a pessoa de Jesus continua fascinando muitas pessoas. Este fato constitui um desafio para as igrejas cristãs, são chamadas a apresentar uma imagem fiel de Jesus em tudo o que fazem. A celebração eucarística, o aceito do Senhor, está no coração desta missão. Porque procura atender ao convite de Jesus, faça isto para celebrar a minha memória. Ali se encontra como que condensada toda a sua proposta para nossa vida pessoal, eclesial e social. O presente livro pretende ajudar para que a missa seja, de fato, um momento de encontro alegre, transformador, vivo e esperançoso com o Cristo ressuscitado na comunidade celebrante, no coração da vida. Procura apresentar as várias partes da missa e sua dinâmica interna, de forma clara, prática e envolvente. Trata conjuntamente da prática celebrativa, da teologia atualizada e da espiritualidade eucarística, que deverão pervardir a vida e a missão dos seguidores e seguidoras de Jesus na realidade atual. Abertos aos grandes problemas da humanidade, De fato, Jesus não é a propriedade dos cristãos. Ele viu o encontro de todos os povos e de todas as culturas. Vamos agora, em si, agora. Receber a comunhão com este povo sofrido é fazer aliança com a causa do oprimido, se lembrar a Eucaristia com famintos e humilhados, com o pobre lavrador sem ter nada no roçado, é estar em comunhão com Jesus crucificado, cantor da séria das comunidades eclesiais de base. Quase já desiludido, alguém veio me avisar que existe um povo unido que está querendo lutar. Grande foi minha surpresa, quanta gente, que beleza. Estavam ao redor da mesa, me chamaram para entrar. Todo mundo repartiu seu pão de cada dia, nesta vida eu quis ficar. Canto da comunidade de sofredores para os sofredores de rua do Pai do Glicéria, em São Paulo, capital. Então, prefácio, esse é um prefácio, não é difícil, é a introdução. A Itura Vaz apresenta aí o número 4 da coleção Equipe de Liturgia de Autoria de Ione Bust, intitulado A Missa, a Memória de Jesus no Coração da Vida. São bem conhecidos e divulgados os outros volumes dessa coleção, sendo que o primeiro Equipe de Liturgia se tornou clássico como contribuição fundamental para a pastoral litúrgica no Brasil. Conheço Ione Bust há mais de 20 anos, foi uma preciosa colaboradora da Comissão Nacional de Liturgia, quando a CNBB, a Confederação Nacional dos Bíspos do Brasil, se encontrava no Rio de Janeiro. Participou da reunião em que foi composta a oração Eucarística nº 5, no decurso dos últimos 25 anos, Ione amadreceu sua visão de liturgia, aprofundando sua ligação com a vida e chegando a essa definição da missa, que colocou no título de sua última obra, A Missa, a Memória de Jesus no Coração da Vida. Definição teológica, enquanto qualifica a missa como memória, ou memorial e definição poética, enquanto fala no coração da vida. Para ela, o coração da vida é muito grande, abrange os sem-terros sem-terros sofredores de rulo, aos quais se dedicam em São Paulo, como abrange também as comunidades, os jovens, as famílias felizes. A missa, segundo Ione, nunca deve ser alienada da realidade social. O leitor talvez se assuste uma outra vez com algumas perspectivas de Ione. Ela similou, como o leitor diz isso aqui, a reforma da missa feita por Paulo VI, à luz do Conselho Vaticano II. Assimilou não apenas a letra, que ela conhece muito bem, mas sobre tudo o Espírito. Penso que a igreja vai caminhar na direção de muitas intuições de Ione, não tão rapidamente como ela desejaria, e eu também. Mas ela chegará a seu tempo. É assim que ela sai do campo estrito de liturgia e entra no do apostoral, quando fala da necessidade de cada comunidade ter seu presbítero para a celebração da Eucaristia. Quanta coisa ainda precisa ser modificada na igreja. Sua abertura ecumênica é maior do que a minha. Eu nunca diria que é bom que haja muitas igrejas, pois acho que é mal. Mas também não vejo razão de negar a comunhão eucarística a um cristão autêntico que crê na presença real de Cristo na Eucaristia, como aconteceu em plena conferência latino-americana de Puebla, quando o arcebispo Humbert, mais tarde perial, secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, proibiu o pastor Roger Schutz de Itaizé de receber a comunhão. O qual provavelmente desabafou comigo no grande sofrimento e como, sobretudo aos domingos, não podia passar sem a Eucaristia, sair para comungar ocultamente em alguma igreja de Puebla. Para a felicidade, Roger Schutz, nossa, o terrível secretário da Fé, o Rame, regressou a Roma antes do fim da conferência. Então, o Cardial Badi, o presidente da conferência, uma inteligente e com o jogo de cintura dos italianos, deu licença a Roger Schutz de comungar nessa cristia. A fé e a humildade de Roger Schutz eram tão grandes que aceitou. E a Uniais já moviu com razão contra certas incoerências de nosso proceder litúrgico. É certo que é difícil modificar costumos enraizados, mas é preciso começar, como se fez na Catedral de Duque de Caxias, onde nas missas dominicais, cada uma com 700, 800 participantes, a comunhão é distribuída sobre as duas espécies, sobre a forma de intição, sem nenhum inconveniente. É verdade que o formato do tempo não permite eliminar as filas de que Ione não gosta, mas um grande pão-asmo permite a um bom grupo participar da comunhão com aspecto de comida. Melhor ainda vi em Curitiba, o mosteiro beneditino do encontro, onde celebrei com oito padres e consagramos três pães recarísticos preparados pelas irmãs, bem como três grandes cálices de vinho, que foram suficientes para quase 100 pessoas comerem o corpo e beberem do sangue do Senhor. Para minha surpresa, todos beberam do mesmo cálice, sem dificuldade, eu nunca tinha visto isso. Não é objetivo do prefácio analisar tudo o que é dito na aula prefaciada, desejo, porém, acrescentar que eu não é apenas uma pessoa de profunda sensibilidade litúrgica, não é só uma conhecedora que percebe e saboreia o conjunto e as partes da missa, mas é uma consagrada que desce ao âmbito dos textos da liturgia, como ensina a fazer o número 16, leitura orante da Bíblia na liturgia. Este livro de Ione deve ser lido especialmente por bispos e padres para que cada um faça o exame de consciência acerca da maneira como está celebrando a Eucaristia. Seria o ver, depois, que cada um, bispo ou padre, reflita sobre o que deve mudar em seu modo de celebrar ao julgar e, finalmente, que cada um resolve modificar na prática o que é preciso ao agir. Penso que escrevendo este livro, Ione prestou um grande serviço à causa da liturgia no Brasil, e 30 anos depois do concílio, vencendo o esquecimento que alguns o querem relegar a faz tremular a bandeira da renovação conciliar. O prefeito concílio tem uma letra e um espírito. A letra está fixada nos documentos do mesmo. O espírito deve inspirar a caminhada da igreja, Clemente José Carlos Snard, da Ordem de São Bento, bispo e amérdito de Nova Friburgo. Em tradução, a missa é a celebração central de nossa fé, se entra em raiz da vida de qualquer comunidade cristã, em qualquer templo, em qualquer igreja. Os irmãos ortodoxos costumam chamá-la de divina liturgia, e os irmãos da reforma protestante falam da seia do Senhor. Nós, católicos, continuamos dizendo missa, embora tenha havido um esforço com a renovação litúrgica do Conselho Vaticano II, para falar de celebração eucarística ou celebração da Eucaristia. O que há de novo? Mundo já se escreveu sobre a missa, e nenhum livro consegue abranger em realidade tão complexa. O que a presente publicação procura trazer de novo sobre o assunto? Qual será o enfoque trabalhado? Antes de mais nada, quero levar a ser a dimensão eclesial para a celebração eucarística, ou seja, o fato de ela ser uma ação da comunidade eclesial, a ação de todo o povo santo, a expressão, o centro e raiz de toda a vida, a emissão da igreja, a cada domingo a comunidade se une em torno do ressuscitado, e vai assim crescendo no discipulado de Jesus, ano após ano acompanha o Cristo na sua caminhada, e ela adoresce na comunhão e na missão. Prioriza a ação, a ação simbólico ritual, feita com o corpo, a realidade espiritual passa pelo corpo, pelos sentidos, os sacramentos, assim como toda a liturgia, são feitos sinais sensíveis, quero levar a sério ainda a dimensão latino-americana da fé, acontecendo principalmente nas comunidades eclesiais de base, é caracterizada por sua ligação de fé e vida, acreditando que a salvação acontece na realidade social do continente, fez sua opção pelos povos excluídos, insiste na comunhão e na participação, busca a enculturação, finalmente o assunto será abordado a partir das equipes de liturgia, ou equipes de celebração, lembrando que o presidente da celebração eucarística faz parte dessa equipe, considero também os ministros do campo da música parte integrante das equipes de liturgia, de celebração, ainda que às vezes formem no interior das mesmas, como que um subgrupo, considero os membros das equipes responsáveis pelo importante ministério, que exercem, não como tarefeiros, executores de decisões tomadas por outros, o padre, o coordenador, a coordenadora, por isso e para facilitar essa importante tarefa, serão levadas em conta ao mesmo tempo, o ponto de vista teológico, espiritual, ritual e prático pastoral, a eucaristia não será tratada como o que olhando de fora, mas a partir de dentro, a partir da experiência de quem participa, cada capítulo terminará com uma série de perguntas para ajudar cada equipe a analisar a sua própria prática, portanto a melhor maneira para tirar proveito deste texto é fazer dele um estudo em grupo, nas reuniões de equipe, uma leitura individual poderá preparar ou prolongar o trabalho em comum. Esses são trechos dessas obras, espero que vocês tenham gostado, quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um dislike, quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, quando as próximas notificações, deixe também seus comentários, se deixe de achar dos vídeos, sugestões, deixe também seus parceiros, abordagens e vídeos posteriores, e colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, e ajude-os a chegar a uma hora de pessoas possíveis. Mas é isso aí, passando a vista, babies, e até a próxima.